A festa de espumante de Alvarinho acabou de ser inaugurada em Malgaço. Há 19 produtores de espumante de Alvarinho da sub-região Monção Malgaço a participar. E a este juntam-se também os produtores de fumeiro, de queijo e de doces. Maria Serqueira. A festa começa agora e até domingo à noite são esperados muitos brindes com espumante. Os produtores de Alvarinho, com rótulos de espumante, estão aqui nesta Feira de Espumante, que já vai na 4ª edição, e que envolve os produtores da sub-região Monção e Malgaço. Comigo está Rui Esteves, é o produtor do Dão Ponciano, com espumante premiado. Verdade. No concurso nacional de espumantes tiramos há dias o prémio Excelência. E o que é que distingue este espumante de Excelência? É um vinho feito com muito carinho e é um extra-bruto, no qual tem-se sempre, no mínimo, 2 anos de temperatura controlada. Isso é o que o define. E é o que o distingue também esta temperatura controlada? Verdade. E depois a sub-região Monção e Malgaço, propriamente Malgaço, o ex-libris, digamos, do Alvarinho, é o máximo na distinção do nosso produto. O Alvarinho já leva o nome de Monção e Malgaço ao mundo todo, e agora estes produtores precisam e estão a tentar trazer muita gente de todo o mundo para cá. Verdade. Nós precisamos de gente, portanto precisamos de alguém que nos oriente no enoturismo, porque nós temos um produto de qualidade, estamos a criar infraestruturas para receber toda e boa gente. O Alvarinho é sempre muito, muito, muito bem recebido em relação a essas pessoas. As vendas e a fama estão a aumentar? Muito. Nós, a nível externo, estamos muito, muito bem. A nível interno, somos um produto de qualidade. Muito obrigada. Obrigado, Leandro. Obrigada. Agora vou falar com uma proprietária de uma pastelaria que tem doces, imagine-se, de Alvarinho. É sim, veja aqui, croaçás. Ora, croaçás de amêndoa e Alvarinho, macarrão de Alvarinho, que é uma marca que resistámos, como macarrão de Alvarinho da sub-região de Monção e Malgaço. Muita gente a procurar estes produtos? Sim, muita gente procura, ou seja, e nós nas festas temos sempre o produto, e na loja temos um salão de chá e pastaria, tentamos sempre, justamente para não vulgarizar o produto, ou por encomenda, ou então sempre que há festas, ou sabemos que vai haver eventos especiais, dedicamos então a nossa montra aos bolos com Alvarinho. Este ano vamos também lançar uma nova delícia de Alvarinho, que é com um biscoito de pistacho e um mousse de Alvarinho no meio, e muitas mais surpresas ao longo da festa. A toda hora, vir produto bom, fresquinho, as pessoas terem o croaça ainda morninho, saba bem, com recheio então de Alvarinho. Muito obrigada. E esta mesa tem também produtos e sabores locais de Malgaço, estão aqui também o queijo de cabra de Malgaço, o fumeiro de Malgaço, mas também estão aqui representados nesta feira dois restaurantes com os pratos típicos desta região, não é Agostinho? É verdade, são os pratos típicos desta região, nós temos aqui nomeadamente a caixena, que é a carne das alturas, a carne da Serra da Peneda. Este é um animal bovino que se adaptou muito bem à altitude, este... Muito tenro, não é? Muito tenrinho. Depois temos aqui também os cogumelos da branda, portanto os cogumelos selvagens, que nesta época do ano há em abundância, e temos a espetada de caixena. E a sobremesa, não é? Está aqui uma sobremesa típica de Malgaço. Exatamente, é uma sobremesa típica de Malgaço, que é o bucho doce, como se fazia antigamente, nos meus avós, nos meus pais, nos acompanhados com o doce de maçã. Muito obrigada. Está também aqui a broa de Malgaço, comigo está também Manoel Batista, Presidente da Câmara. Estes eventos dão a conhecer mais Malgaço e mais os vossos produtos locais. Essencialmente o Alvarim. Sim, estes eventos são feitos para isso mesmo, para darmos a conhecer o território e aquilo que o território tem de bom para oferecer, que é imenso. Nós que estamos aqui no destino de natureza mais radical de Portugal, é inúmero o conjunto de coisas que nós temos para oferecer. Claro que procuramos nestes eventos e nesta festa do espumente, dar nota daquilo que é um dos produtos nobres neste momento da região, não só Malgaço, que é o espumente. O espumente tem crescido em número de produtores, tem crescido em número de garrafas que têm sido produzidas e só tem crescido em qualidade nestes últimos anos. E nota disso são os prémios que ele tem ganho e o ano passado, por exemplo, os nossos espumentes tiveram, quatro dos nossos espumentes tiveram nos 50 milhões de espumentes do mundo, o que é notório para uma região tão pequena e que tem este produto a nascer há tão pouco tempo. Portanto, é isto que nós procuramos é com esta festa, proporcionar aos produtores de espumente, aos produtores de Alvarinho, uma oportunidade para se mostrarem, mostrarem os seus produtos e fazerem com que os mercados abram mais e mais para estes produtos. Muito obrigada, boa feira. E como se pode ver, os primeiros visitantes a esta quarta festa do espumente, já cá estão, já se fazem os primeiros brindes, precisamente com o espumente, que aqui nesta feira está em destaque, até domingo à noite. A festa promete milhares de visitantes, os estantes já estão montados, as garrafas já se abrem aqui nesta feira, que anima Melgaço. Até domingo à noite.